Oi, todo mundo! No vídeo de hoje eu trouxe a dança de cada signo Quem gosta de medir de signos Já deixa o like agora pra não esquecer depois E comenta aqui embaixo qual o teu signo Conta, me conta, me conta! Eu sou Leonina, e tu? Agora chega de blá blá e vamos ver o meu! Ares O teu signo é Ares? Sério, cara? O ariano é único! Ninguém é igual a Ariana, é único Tudo bem que quando alguém te pergunta qual é o teu signo E tu fala Ares, a pessoa fica tipo Eu sei, cara! Tudo bem porque o ariano é muito seguro de si O ariano sabe o que é E o ariano tá nem aí pros outros É um pouco bravo, um pouco irritante às vezes Não vou pregar, né galera? Mas o ariano não gosta daquele mimimi, daquele nananã Ele gosta de chegar e falar na cara Ele peita! E se for pra falar, ele fala mesmo Por isso que a música e a dança escolhida ariana é o quê? É essa, né? Eu sei que a piadinha que tu sempre escuta é a mesma Tá com fome, gosta de comer, né? Comida ali na geladeira Partiu, comer Mas tu não vai negar que tu realmente gosta de comer Que tu é comilão Porque a boca foi feita pra aqui pra comer Por isso que o touro é forte É equilibrado Porém, não dá pra negar que o touro é ciumento Ah, o touro tá sempre de olho Eu não tô falando de ciúmes de namorado, de amiga Pode ser de comida também Ou de qualquer coisa que ele acha que é dele Se ele achou, meu anjo Ah, se o touro não achou que o sol é dele É porque é dele Ele vai sentir ciúmes Então não teria como ser outra música e outra dança A não ser essa Quem é gêmeos aí, comenta aqui Embaixo Agora Eu preciso saber Geminiano É aquele negócio ter duas caras Até aí, deixem falar Mas Geminiano não tem como Além de ser super atrapalhado e não saber o que quer Pra direita ou pra esquerda Tem um negócio Ele é muito sapeca Geminiano é muito sapeca Ele se faz louco Ah E aí o que? É genioso também Tá ali sempre Contra quem ele vai a favor Falou sim pra ele É não, então vai ser não Ele é muito espertivo Por isso que a música escolhida e a dança foram essas Tu não vem me falar Não é chorão Porque tu é Já sabes quem eu tô falando O canceriano Toda vez que eu falo que o canceriano é chorão Tem alguém nos comentários e fica assim Ai, eu não sou chorão Eu não acho que o cancer é chorão Tá chorando aqui nos comentários Por quê? Mas eu vou confessar que é um dos meus signos preferidos Cancer Ai, eu amo esse signo De verdade, eu me dou muito bem com as pessoas de cancer E é um signo muito amorzinho Que eu gosto muito Eu acho o signo tipo Ah Mas não dá pra negar que é sim um signo chorão Um signo sentimental E não quer dizer que isso seja uma coisa ruim Tá meu anjo Nos dias que vivemos Nos dias de hoje Ser sentimental é muito importante Tem empatia Pensar no próximo Por isso que eu amo cancer, cara E por que eu escolheria outra música A não ser essa E a dança Cara, tem que tudo a ver Ó, quero falar nada não Não é porque é o meu signo Nem é porque ele é o melhor de todos Mas o Leonino, ó O que não dá pra negar é que o Leonino é realmente o rei do mundo, né O mundo dele Que ele acha que ele comenta Que ele acha que ele comenta Que ele tá ali bombando Às vezes sim, não vou negar Mas o Leonino também é muito amigo Que tu é Leonina Tu já me conta aqui Que eu quero saber se tá que nem eu aqui Nosso tete-o-tete Porque eu sou uma legítima Leonina Do dia 21 de agosto E, cara Que eu adoro a tua cor O meu método é 56 55 E lá dá pra negar Que o Leonino realmente É muito amigo É muito parceiro Tá ali consigo pra todo Mas ele se acha o rei do O da focada Acha que tá comandando tudo E, cara Eu fiquei pensando muito Que música Que dança que seria E, nossa É tão óbvio Por isso Justamente por isso Eu escolhi essa dança E essa música Cara Isso não é Oi Ei Tem um virginiano aí Eu conheço uma virginiana Que é muito velho O que falar Quando a minha melhor amiga É virginiana E moro Problema 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 E aí eu penso Ah Se diz perfeccionista Não, meu anjo O virginiano é É metódico Gosta de tudo Do jeito dele Do jeitinho que ele acha Que é o negócio Mesmo não certo É difícil É complicado Faz um uau Meu Deus do céu A minha vida vai acabar E tu pensa o que foi De um pelo Na minha roupa preta Ah, era isso Entendi Mas também Quando o virginiano Acha que ele tá certo Mesmo não tanto Ele não tá nem aí E aí ele se joga E ó Dane-se os outros Dane-se tudo Porque se tem um signo Que é seguro de si É o virginiano Agora me diz Se essa música Essa dança Não casa com ele Cara, aqui ó Falo pra cá Ou pra cá Ou olha pra lá Aqui tá bom É o libriano, né O libriano não sabe Pra onde vai O que pensa O que faz É agitado Ele tem um cérebro Muito cheio de criatividades Eu nunca vi uma libriana quietinha Que não derrubasse nada Às vezes eu penso Será que sou libriana? Porque não é possível Você vai não atrapalhar Toda uma atrapalhação inteira Numa pessoa só E a libriana Conta Mas a libriana é aquela pessoa maravilhosa Que todo mundo quer ter por perto Pessoa sincera Ah Fala amiga O que tu achou? Uma bosta Uma merda Tira e põe de novo Essa é a libriana Ah cara Eu amo as librianas Porque apesar de tudo Toda indecisão delas Elas são únicas Não tem Quem substituir Uma verdadeira libriana Ah eu queria Todas as amigas librianas Até a libriana Quer ser minha amiga? E passando nisso Lógico Essa música casa muito E essa dança cara Eu não gostava de libriana Entendeu? Muito Escorpião Ah cara Uma das minhas melhores amigas É de escorpião E a gente aprontou muito nessa vida Então eu conheço bem Quem é de escorpião Não é vou que se chere Uma pessoa rápida Astuta Bem esperta Não me nega Esperta E quando tem que falar Fala mesmo Não tem papas na língua E quando tem que mandar A pessoa pra aquele lugar Ela manda Agora vai vencer Essa música E escorpião Bateu Eu bete Parar de tomar conta Da minha vida E vai Como é morar com uma pessoa de Sagitário? Irritante as vezes Não vou negar É bem irritante Pela moral de Sagitário Minha sogra e Sagitário Eles são super diferentes Mas super iguais ao mesmo tempo Por quê? Tem um ponto que o Sagitário É muito Sagitário Ele é muito prestativo Não tem como Sério Tu vai tá caindo na rua Tu vai tá rolando O carro vai passar Um caminhão Um avião Um helicóptero A pessoa que vai te ajudar Vai ser o Sagitário Ele vai tá ali Pode se acolher Mas também não pisar no carro dele não E é assim ó Abusou demais Ele já te manda pra volta Ele já suta tua bunda Tem que ter um negócio Da recepção Reciprocidasse Vai rolar daqui Aí eu fiquei Cara que dança Que música Achei a música perfeita Uma dança perfeita Pra esse signo Único Ô Capricórnio Tá capricorniana É um pouquinho Uma pessoa pouco Meio difícil Mas gosto Não vou negar É uma pessoa Que tá ali contigo Pra tudo Machuquei meu dedo Capricórnio tá ali Vamos pra belada Capricórnio tá ali Vamos só ver uma TV Tá ali Lá também Quando o Capricórnio Não quer tá ali contigo Aí ficou né Meu anjo Aí já era O Capricórnio Ele gosta muito De estar colado Naquilo que ele quer Mas também Quando ele não quer mais Já era Não tem jeito Mas ele é muito insistente Quando ele quer algo Ele vai atrás Até conseguir Pode ter certeza Pode demorar Mas ele vai atrás E ele consegue Agora é o signo Que eu tive que viver Desde quando eu nasci Meu pai é leão Pelo menos isso Mas a minha mãe era aquário Ela disse que odeia verde Mas ela só usa verde Aí que eu faço com ela Meu negócio Tem um pouco Da contradição né O aquariano Ele tá lá falando Que não gosta Do negócio Mas ele tá lá fazendo Ele se contradiz Às vezes Não vou negar Mas pensa Uma pessoa que adora Resolver o problema alheio É ele O aquariano Não quer saber quem é Comprou a dor Comprou os pobre Que se preocupa Que se preocupa Com a pessoa Que não tá nem aí Pra ele Corre atado O negócio Do crush O crush Liga Manda Manda whatsapp O crush Não muda nem a merda O aquariano Tá lá insistendo Não é assim Às vezes Tá feito de trouxa Não pode Meu coração muito bom Meu anjo Eu não poderia escolher Outra música Não sei essa Dança aí Aproveita Aumenta esse volume E dança a música Que tu merece A tua música Me faz gostoso Aumentam meus contadinhos Já faz tempo Que eu não durmo sozinha Meus anjinhos Meus anjinhos É o peixe Minha cunhada é peixe Convive com minha cunhada Fala com minha cunhada Ela põe um negócio na cabeça E ninguém tira Isso aí Tá certo É um bicho Cabeça dura Tu é de peixe Sabe Que não dá pra discutir Contigo Porque o que acontece Tu não muda de ideia Eu acho que é certo É isso É escutar os outros Mas é uma pessoa Muito sonhadora Sonhadora que é demais Sonha que vai Que passa das nuvens Chega no céu Passa dos astros Vai lá no coisa Entendeu Sonha demais Sonha demais Quando tem um love Quando tem um crush É só ele Mas ninguém Só ele existe na dela Ele te chuta Ele te pisa Mas tu tá com ele Eu acho também Ali é o coração mole Não dá Eu e a Jaquina Esperamos que vocês tenham gostado Né filha Né filha Seguem aqui Até o próximo vídeo Tchau Mua Música 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 Música